Atualizou! A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu! Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa e um contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele e da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Olha, cê já contou pra ele e da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo mais, mas calma Ela já tá aí Balança aí! Viver com esse safadão, safadão e tiro Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu! Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa e um contato estranho te perguntando Olha, cê já contou pra ele e da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele e da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo ainda, mas Ela já tá aí Bom demais!